Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Jornal do Porto aqui na Rádio Comunidade FM. Você está acostumado, todas as sextas-feiras nós apresentamos aqui o Jornal do Porto juntamente com o André e também com o Regis, o André diretor do Jornal do Porto, o resto é secretário municipal de cultura. Mas tendo em vista as orientações dos decretos e também da Organização Mundial da Saúde, nós estamos fazendo de uma forma remota, inclusive eu apresentando o programa, estou em casa remotamente levando para você as informações. Portanto, você que é ouvinte da Rádio Comunidade FM está sempre sendo atualizado com as informações. O Vandemarques faz a apresentação do Show da Manhã ao vivo aqui nos estúdios e os demais programas, os demais locutores estão fazendo de uma forma remota. Estão gravando, enviando os áudios e nós estamos inserindo na programação. Tudo isso para sermos aí os colaboradores, evitar o contágio. Sabemos que a maneira do vírus se propagar é através do contato. Então, quanto menos pessoas circulando, menos menor a possibilidade da transmissão. Então, nós também estamos trazendo essa informação para você. Se puder, fique na sua casa, não saia de casa, evite ao máximo a circulação. Eu tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha. O importante é que neste momento nós atendamos as recomendações dos órgãos competentes aqui em Porto Ferreira do Comitê, a nível estadual, decreto, enfim. É importante que nós nos atenhamos apenas as orientações oficiais. Pelo amor de Deus, gente, não vamos dar ouvido a essas correntes de WhatsApp, de Facebook. O importante é nós acompanharmos os órgãos oficiais. Temos WhatsApp, Facebook? Temos. Vamos passar as informações? Vamos. Você tem visto aí, inclusive, as falas. O canal do Jornal do Porto no YouTube. Você pode acompanhar todas as informações, prefeito falando. Tudo que é possível nós passarmos vai ser passado. Então, atente-se aos órgãos oficiais, né? A Rádio Comunidade Fêmea, aos demais veículos de comunicação aqui da nossa cidade. Não vamos dar ouvido àquelas pessoas que nós não sabemos quem é. Às vezes a gente recebe um áudio e está lá encaminhado. Aí a pessoa se apresenta como sendo alguém que a gente não sabe quem é. Então, por favor, vamos fazer com que esse vírus não se propague. E só através dos órgãos oficiais é que teremos as orientações que devem ser seguidas. E o Jornal do Porto, desta sexta-feira, dia 27 de março, é a edição de número 2.406. São 42 anos de edições ininterruptas. É um órgão oficial. Credibilidade que, inclusive, traz também os detalhes, as informações desse momento que estamos vivendo. Destaque do Jornal do Porto, desta edição. Após Estado decretar quarentena, Porto Ferreira adota medidas para submercados, farmácias e outros. É o destaque principal do Jornal do Porto, que na sua ilustração de foto, traz duas fotos mostrando a avenida do comércio com as lojas, todas elas fechadas. Está aí a informação de capa do Jornal do Porto. Outro destaque no Jornal do Porto, na edição desta sexta-feira. Tribunal de Contas autoriza a reabertura da licitação da ponte do Santa Rosa. Também detalhes para você desta informação. Na capa ainda, mais um destaque. Entrega da revitalização da estação rodoviária feita em cerimônia virtual, ilustrando a foto da estação rodoviária. Estacionamento rotativo, zona azul, fica suspenso a partir de quarta-feira. E na primeira página, capa do Jornal do Porto, está aí. Mais um destaque para você. Transporte público municipal terá redução de linhas e horários. Detalhes todos no Jornal do Porto. E você que é assinante, recebe aí na comodidade da sua casa. Então é importante. E a vantagem do Jornal do Porto, impresso, está escrito, está na dúvida, pega o jornal e dá uma lida. Principalmente esta informação dos horários e redução das linhas do transporte público. Tem ali tudo certinho para você, viu? Os detalhes, horário, as linhas que estão em funcionamento. Então esses são os destaques do Jornal do Porto, desta semana. Você sabe que às sextas-feiras temos a participação também do nosso secretário municipal de cultura e daqui a pouquinho o Adriano Zini, diretamente de Londres, com as notícias internacionais. Mas agora ouça aí o recado do nosso secretário municipal de cultura, Regis. Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa da Comunidade FM. Gostaria primeiramente de agradecer mais uma vez o espaço e também parabenizar todo o esforço da Comunidade FM, do Jornal do Porto, em trazer as informações, mesmo em meio a essa crise. E também passar as informações da cultura para vocês. Então, essa semana, a Secretaria de Cultura lançou o movimento Cultura em Casa, com a hashtag Cultura PF em Casa, que nada mais é que todas as atividades do calendário da cultura serão transmitidas pelas redes sociais. Então, nós tivemos aí essa semana, na quarta-feira, já o cinema no bairro, ele se transformou em cinema em casa. E aí nós tivemos uma transmissão ao vivo com o artista Yuri Guião, comentando aí o filme que nós propusemos aí para a população. Então, foi bem bacana, muita gente participou e vai ser um sucesso com certeza. E nessa semana, nós aí temos outra atividade, que a atividade de ciência também é pop, que vai acontecer via transmissão ao vivo e que será aí um tema bem bacana, bem pertinente também para a gente, que vai ser sobre o coronavírus. Então, aí nós temos aí na terça-feira, às 19h30, na fanpage do Facebook da Secretaria, o Ciência também é pop em casa. Então, aí nós temos aí com o assunto coronavírus, o que é fake e o que é fato, com a palestrante Fernanda Treiner, que é farmacêutica, mestre e doutoranda em farmacologia pela UFSC. Então, aí espero vocês nessa atividade do Cultura em Casa e fique ligado aí em todas as nossas redes sociais, que tudo será publicado por lá. E, mais uma vez, muito obrigado e até a semana que vem. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunidade FM. Boa tarde, Paulinho. É sempre um imenso prazer estar de volta aqui, batendo esse papo rápido com vocês, todas as sexta-feiras. E hoje, sexta-feira, dia 27 de março, falo diretamente aqui do Reino Unido, de Londres, né? Hoje tá um tempo lindo, apesar de a gente estar em quarentena. Lá fora tá um sol maravilhoso, 13 graus e a polícia tá tendo que pedir pras pessoas irem pra casa porque eles querem aproveitar o sol, mas sabemos que nós estamos em quarentena. E essa situação aqui, Paulinho, temos que falar do coronavírus, não tem como. O Reino Unido parou, né? Londres parou. Estão todos em quarentena em casa, a modelo da Itália. Temos algumas exceções aqui, onde profissionais da saúde, entregadores, pessoas que trabalham em supermercado, serviços essenciais, continuam a trabalhar normalmente, mas se sair na rua tem que se explicar porque está na rua, né? Ou então vai tomar uma multa de 30 libras. Aí você multiplica por 6, você vai ter aí mais ou menos o valor em real, tá? Aqui nós temos as entradas e saídas de mercados, supermercados e serviços essenciais controlados, né? E temos um pico na epidemia de coronavírus aqui na Inglaterra. E com isso eu venho trazer pra vocês aqui nossa primeira notícia, que mostra que o vírus não escolhe classe social, não escolhe pessoas, ninguém está salvo. Acabaram de me confirmar que Boris Johnson, o primeiro ministro do Reino Unido, está infectado com o coronavírus. O primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de 55 anos, está infectado com o coronavírus, de acordo com uma nota do governo divulgado nesta sexta-feira, dia 27. O político conservador teve sintomas leves e vai se isolar. De acordo com o comunicado do governo britânico, ele vai continuar a liderar os esforços contra a epidemia. Segundo o porta-voz do governo, os sintomas apareceram na quinta-feira, um dia após Johnson ter ido ao parlamento do país para uma sessão de perguntas e resposta. Ou seja, ele esteve também no ambiente onde estão os parlamentares. A mídia britânica afirma que outros ministros poderão se isolar, por terem tido contato com Johnson. Em uma rede social, Johnson afirmou que, nas últimas 24 horas, ele apresentou sintomas leves e o seu teste para a doença, Covid-19, foi positivo. Agora estou me auto-isolando, mas vou continuar a liderar a resposta do governo via conferência enquanto nós lutamos contra este vírus, afirmou ele. E não para por aí não, tá, Paulinho? Acabei de receber agora aqui pelo WhatsApp, inclusive foi a minha esposa que me mandou, enquanto estou gravando esse áudio aqui. Realmente está aqui, deixa eu só pegar rapidinho e que eu sei que hoje está corrido aí para vocês, mas a informação é que secretário de saúde do Reino Unido, Matt Hancock, também testa positivo para o coronavírus. Tanto ele como o Boris Johnson testaram positivo. E temos que lembrar também que há três dias atrás, né, o príncipe Charles também testou positivo para coronavírus e está isolado na Escócia, apesar de dizer que está tudo bem com sua saúde. Vamos para a próxima notícia então, Paulinho, porque não vamos alongar muito, não. Estados Unidos são o país com mais casos de coronavírus no mundo. O Brasil segue o mesmo padrão americano. Começou a temida explosão do Covid-19 nos Estados Unidos. Os números oficiais da Organização Mundial de Saúde, a OMS, ainda não saíram, mas ontem à tarde, sites de monitoramento em tempo real mostram que o país governado por Donald Trump é hoje o mais afetado pela pandemia, passando a Itália e a China. Médicos de Nova York dizem que já estão trabalhando no modo desastre e esperam uma chegada apocalíptica de pacientes aos hospitais que enfrentam falta de equipamentos. Os casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no mundo já passaram de 500 mil. Até as 15 horas de ontem, o número já havia chegado a 510 mil, de acordo com o banco de dados sobre a pandemia da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. Entre as pessoas que contraíram o Covid-19, mais de 22 mil já morreram, segundo a instituição americana. Mas esse número pode crescer muito, de acordo com o Colégio Imperial de Londres. O estudo aponta que o número de óbitos pode chegar a 1,8 milhão. Espero que não. Espero que nossas atitudes freiem isso, né, Paulinho? Nos Estados Unidos, o Congresso se prepara para aprovar um pacote de 2 trilhões de dólares num cenário em que as medidas de contenção não são consideradas suficientes para deter a pandemia. Num único dia, o país registrou mais de 13.968 casos novos de Covid-19. Segundo o World Meter, que faz estatísticas em tempo real, e dados da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos tinham ontem 83.507 casos, a China 81.782, e a Itália está em terceiro lugar com 80.589. Não faltaram avisos de que esse dia chegaria. A comunidade científica alertava, desde janeiro, o governo do presidente Donald Trump, de que o país seria duramente atingido. Mas só nos últimos 15 dias, a Casa Branca começou a tomar medidas mais substanciais. Ainda assim, relutantes em relação ao isolamento social. Sem barreiras de verdade, o vírus seguiu, então, o ritmo projetado pelos cientistas e explodiu. Pois é, Paulinho, a gente sabe que hoje tudo é um enfrentamento de ideias, de ideologia, mas nós temos que pensar que a primeira coisa é nos mantermos seguros e vivos. A gente vê que a evolução desse vírus, normalmente, vai contaminar a população mundial inteira. O que precisamos, é até chato falar isso, mas é o que tem que se fazer, é achatar essa curva para que as pessoas possam ser atendidas pelos hospitais. Porque se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo, tem um grande número de pessoas contaminadas, o sistema de saúde do mundo inteiro não vai aguentar. Mas se você tem essa contaminação controlada, onde o sistema de saúde suporta essas pessoas, a coisa vai ficando mais tranquila. E com isso, a gente consegue dar uma sobrevida à economia e tem tempo para que a gente possa trabalhar num remédio, trabalhar numa vacina. Eu espero que vocês aí, em Porto Ferreira, em estado de São Paulo, estejam um pouco mais controlados do que no resto do mundo. Aqui eu vou tomando todos os cuidados necessários e seguindo as orientações do governo aqui. aqui nós temos algumas seguranças sociais. O governo garantiu aí um pagamento de até 80% dos salários para aqueles que precisaram parar de trabalhar ou foram afetados ou contaminados pelo Covid-19 para que essa pessoa cuide da sua saúde, cuide da sua família um pouco mais tranquilo. E, no mais, é sempre um prazer falar com vocês pela Rádio Comunidade FM. Um abraço a todos que ouvem o Jornal do Porto no rádio. E as minhas orientações é, se você puder, fique em casa, lave as mãos, cuide das pessoas de grupo de risco, que são os idosos, os hipertensos, os cardíacos, porque todas as pessoas são importantes na nossa vida. tenham um ótimo final de semana, um abraço a todos e tchau! Boa tarde, Paulinho, boa tarde, André Bellini, todo o pessoal do Jornal do Porto. Bem, essa semana eu estou muito feliz na questão cultural porque nós lançamos o Momento Literário. O Momento Literário faz parte do movimento Cultura PF em Casa, que nós estamos fazendo, eu junto ao Régio, secretário de Cultura, que é passar parte das nossas atividades para o formato virtual. O Momento Literário era uma ideia que nós já tínhamos tido antes, eu já até tinha conversado com o Paulinho, que era de fazer indicações de livros. Antes dessa quarentena e de tudo acontecer, a ideia é que nós pudéssemos indicar livros que fazem parte do acervo da Biblioteca Municipal de Porto Ferreira. Porém, respeitando a quarentena e sendo responsáveis com os nossos usuários, com os nossos funcionários, com a nossa própria saúde, e daquelas pessoas que são mais vulneráveis, os idosos e quem tem alguma questão de saúde que acaba afetando a imunidade, nós fechamos a Biblioteca e transformamos o Momento Literário num movimento totalmente virtual, totalmente online. Eu lancei na quarta-feira o primeiro vídeo, mais ou menos umas 11 horas da noite, teve uma repercussão gigantesca no dia de ontem, várias pessoas mandando e-mails, mensagens de parabéns, incentivando que existam outros vídeos, podem ficar tranquilos, vão existir. E a ideia é que nós possamos fazer indicações de obras literárias de fácil acesso para todas as pessoas. A ideia é romper com essa bolha que existe na cultura do mundo inteiro, que é de ficar ligado apenas às pessoas que têm o hábito de ler, apenas às pessoas que têm um capital cultural por questões sociais já vinculadas à cultura, já vinculadas à leitura. Nós queremos, nesse momento, fazer algo um pouco maior, chegar a todas as pessoas da cidade, a um número maior possível de pessoas da cidade, que vai desde o estudante até a pessoa mais velha, até o pai de família, o comerciante, o autônomo, indicar livros em pequenos vídeos para que essas pessoas criem o hábito ou busquem um pouco mais de informações sobre aquela obra. Os vídeos, a gente pretende fazê-los curtos, a nossa ideia inicial é que eles fossem de até um minuto, mas por diversas razões, até para respeitar a obra, contextualizá-la um pouquinho melhor, nós vamos lançar vídeos um pouquinho mais longos. Outra coisa que nós vamos aproveitar para fazer, já está acontecendo, parte do momento literário vai abrir espaço para escritores locais. Nós convidamos alguns escritores que nós já conhecemos, que participam bastante dos eventos da cultura, e pedimos para eles gravarem declamações sobre obras próprias. Então, parte do momento literário também vai contemplar os autores locais, incentivando que os mesmos produzam mais, bem como que pessoas que estão ainda no anonimato surgem e mostrem as suas obras também. Então, se você que estiver ouvindo essa minha participação aqui na rádio, quiser mandar a sua obra, quiser mandar um vídeo também declamando, pode mandar, entre em contato com o Paulinho. Nós estamos pedindo apenas vídeos um pouco mais curtos, de até 40 segundos, para que a gente consiga pensar um bem bolado. Não é? Então, nós vamos aproveitar essa quarentena, que é um momento delicado, onde todo mundo tem que ficar em casa, por amor à saúde daqueles que você ama, daqueles que você gosta muito, em especial dos idosos. Nós vamos aproveitar esse momento para chegar ao maior número de pessoas possíveis e levar a cultura de Porto Ferreira até a casa das pessoas. Bom, essa é a minha contribuição para essa semana. Tenho certeza que isso tudo vai passar logo, da melhor forma possível. E eu desejo a todo mundo uma boa semana. E, como eu disse, no primeiro momento literário, boas leituras. Forte abraço. Até mais. Tudo bem. Chegamos aí ao final de mais uma edição do JPTV, a edição desta sexta-feira. Obrigado, viu, Vinícius? Você também, Adriano, Regis, que foram aí os colaboradores com a edição desta semana. O André Bellini com as informações do Jornal do Porto. Não pôde estar aqui presente porque estamos atendendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, logo isso passe. Eu tenho certeza que passará, né? Porque estamos tendo aí uma união de esforços. Eu tenho certeza que em breve isso tudo passe. Nós vamos ainda relatar isso de uma forma positiva para o crescimento, tanto nosso quanto de todos. que isso sirva para um momento de pausa, de reflexão, para reavaliarmos. Obrigado a todos vocês. Continua com a nossa programação. Durante todo o dia, podemos a qualquer momento entrar com informação para você. Mais uma vez, obrigado. Agora segue a nossa playlist musical. Temos aí uma parceria com a Rádio Câmara. Temos Memória do Rock. Temos muita coisa boa para você. Lembrando que hoje, sexta-feira, temos, logo após a Voz do Brasil, a reapresentação do programa Ensaio. Saudade da flor da pele, alta frequência durante toda a madrugada. E no final de semana, uma programação especial para você também. Obrigado. Uma boa tarde. Fique na sintonia. Tchau.